Lídia, você lembra da história daquele macaco que estava com a faca na mão amolando a faca? Você lembra aqui no Piauí? Sim, sim, no CidadeVerde.com a gente acompanhou essas histórias. Uma das matérias mais acessadas, os reportais mais acessados dos últimos tempos. A boa notícia é que o Chico amola a faca, o macaco Chico, como ficou batizado lá o macaco prego, esse aí, ele que aparece amolando a faca, foi uma confusão, né? Imagina, tem até uma expressão que diz assim, que tal coisa é mais perigosa do que gilete na mão de macaco, né? Porque você não sabe o que ele vai fazer com uma faca, com uma gilete, uma coisa desse nível. E aí, de repente, um vídeo com uma faca nas mãos de um macaco. Esse macaco ficou bastante conhecido, mas só que aí a boa notícia, a reabilitação aconteceu. O macaco Chico, depois de um período de adaptação, foi devolvido ao meio ambiente, Lídia Brito, hoje. Que bom, Joelson, né? Graças a Deus teve aí um final feliz para o animal, né? Ele está agora de volta aí, o seu habitat natural, vai ter uma vida, né? Realmente de um animal, que é um animal selvagem, né? Apesar de algumas pessoas insistirem em terem macacos de estimação, mas isso não é o normal, né? A gente tem gato, cachorro, mas macaco é algo fora do normal, né? E aí se tira o animal do seu habitat natural e gera situações como essa, né? Um risco ali para as pessoas que estavam próximo ao Chico, naquele momento em que ele estava com a faca. Ele passou por esse processo de reabilitação, agora está de volta à natureza. O lugar, Joelson, que de fato é o lugar do Chico e de todos os animais selvagens, e que ele possa ser feliz aí no seu habitat natural. Pois é, que possa ser feliz aí, reabilitado o Chico. Agora, Chico reabilitadíssimo já na natureza, sem facas na mão, que é mais importante, minha querida Lídia.